Fala pessoal, a todos que acompanham o canal Natureza em Destaque, Cris Binho, a partir de agora sejam todos bem vindos e juntos iremos atualizar os dados do nosso gigante açude castanhão e que dado maravilhoso novamente hoje hein gente, maravilhoso pessoal, pelo quarto dia consecutivo, uma boa recarga e vamos aos dados pessoal, é pessoal. Muito importante, graças a Deus pessoal, graças a Deus, uma boa recarga, novamente no açude castanhão, nas últimas 24 horas aumentou 19 centímetros gente, que maravilha, que maravilhoso, graças a Deus, pelo quarto dia consecutivo como falei gente, 20, 21, 19 e 19 hoje. E bebe água, castanhão, bebe água, hoje dá na cota 91 centímetros 55, que choveu muito gente, que choveu muito também, na região aí de Alto Santo, no Jaguaribara, 95 milímetros, Linguero do Norte choveu, 120 milímetros, foi muita chuva gente, graças a Deus. Querem saber o acúmulo total em 2024? Vamos lá gente, 4 metros e 10 centímetros, que maravilha hein gente, que aporte legal, que acúmulo em 2024 gente. A capacidade total é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos, o volume hoje gente, 2 bilhões, 223 milhões, 806 mil litros. É muita água pessoal, é muita água pessoal, esse volume corresponde a uma porcentagem de 33.17% quanta água, se segura castanhão, e lá vai a água, viu salgado ainda está descendo muita água ainda gente. Para alcançar a cota 94.50, é preciso 2 metros e 95 centímetros, está chegando pessoal, e as águas já chegaram ao pé da concórdia, já chegaram, estava em 6 metros gente, passou para 2 metros. E vamos chegar lá gente, vamos chegar lá, valeu pessoal, até o próximo vídeo, amanhã estaremos de volta com mais dados para vocês, valeu.